Ministério do mau humor avisa. Este programa não é recomendado para quem sofre de estresse. Ixi Maria, vixe nossa senhora, eu tenho medo, então eu tô com medo. Mal olhado, impotência de sorrir alto em público. Bem o Isla, tentou sair de trás do Inter, mergulha, roubou pra Tic, serviu pra dentro, aberto, atirou! Gol! Gol! Gol do Inter Nacional, a redenção do guerreiro uruguaio, o príncipe negro que abre a Bel Hernandes, e recebeu numa bola guerrida do Patrick do Galeardo, dobradinha perfeita, batedores de carteira, o Inter esfregou a jogada, respingou pra dentro a bola e na pequena área, Deus perdoa ele não, ele até deu um cavalo de vantagem pro Hugo, perdeu um gol num minuto, mas quando ela apentou de novo, ele bang, bang, meteu pra dentro do gol, o Inter abre no marcador, o Inter acosa o Flamengo, o Inter é postulante ao título do brasileiro, o Inter é líder, o Inter quer, o Inter pode, o Inter vai ser campeão, então, vai balandra, vai morrer no fundo do gol, Wagner! Gol do Inter Nacional aos 7 minutos de partida, na linha lateral o Isla tentou brincar, tentou fazer a jogada individual, e o Patrick tava bem pra fazer o corte, o Galeardo chegou a dar um carrinho, ele preferiu segurar e o Patrick só levou pro meio da área e tocou pro Abel Hernandes, só teve o trabalho de empurrar pro fundo da rede, o Internacional abriu o placar, o Internacional vai ser campeão, Dimitri Barcelos! Não vai não! Perguntando se ele não quer aproveitar o resto do domingo pra vir um produção do Guaíba, vai no gasômetro, passeia, bota máscara, né? Mas dá uma passeada e deixa pra lá, ele tá pertinho ali, deixa o jogo pra lá, 90 minutos é muito tempo de jogo, e o Flamengo, sabendo disso, vem com o Pedro, bola perigosa, o Inter dá o apagão de novo, atira o ego do Flamengo! Aquele tipo de apagão que só o Inter dá o ego do Flamengo! O Pedro chapou de perna direita de longa distância, o lomba de cócoras assistiu e nada pôde fazer! Isso porque o Internacional tem uma síndrome, a síndrome do não posso, a síndrome do não dá! Quando abre o cavalo de vantagem, o Inter também escancar as porteiras pra entregar! Gol do Camisa 21 do Flamengo, o Pedro iguala no marcador! Agora um para o Inter, um para o Flamengo, o jogo é quente, o jogo é bom, Wagner! No início da jogada, na origem dela, escorregou o Zé Gabriel e acabou entregando pro jogador Pedro. Foi levando, foi levando, ninguém chegou, e aí ele colocou pro fundo das redes, tirando do Marcelo Lomba e empatando o placar em um a um, Dmitry Marcelos. Eu alertava, né? Logo ali no comentário pós-gol do Internacional, falei que precisava manter a concentração, precisava manter o foco porque o Internacional, nos últimos jogos, seja por Libertadores, seja por Campeonato Brasileiro, vem fazendo gols, vem marcando e logo na sequência, dois, três, quatro minutos depois, acaba entregando ou a diminuição do placar, diminuição da vantagem ou mesmo empate pros seus adversários. Isso aí é insustentável, não tem como o Internacional produzir tanto na frente, dar tanta bobeira atrás nessa reação ao próprio gol marcado. E agora o Flamengo aproveita aí o espaço deixado no campo defensivo para com o Pedro ali, com toda a categoria do mundo, botar a bola na rede e dar um novo tempero para a partida, Wagner. Exatamente. É o nono gol do Pedro pelo Campeonato Brasileiro, o décimo sétimo gol dele no ano e o Inter segue líder com esse empate, um a um. Bola enfiada na frente, sobe o Araão, enfiou na frente e busqueu no Vitinho, pelo alto, baixou para a grama. Évritor Ribeiro, agora mais uma vez o jogo sem transmissão, né? O Inter passou por isso recentemente, tivemos que ir ao Beira Rio e Wagner para o de hoje. Bola na frente, o William Araão, entrega, Maurício Isla, atrás, Gustavo Henrique, domina, já vem o Abel, roubou, botou no Galhardo, dominou, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Com a licença poética de Gaúl Albueno, eu chamei que o gol, porque o nome do homem é Thiago Galhardo e mais um gol para vovó! Mais um gol para vovó, ele teve sangue frio demais, ele recebeu na perna esquerda, não é a boa, ele esperou, bateu de folha seca, chegou para o goleiro Hugo, pediu calma, calma, calma! O Internacional está chegando no gol de novo, então vai! Vai, Boletra, vai morrer no fundo do gol! O Inter é líder de novo, Wagner! Ontem, hoje, amanhã e sempre, tem gol do camisa 17, Thiago Galhardo, que belíssima jogada do Abel Hernandes, que estava ali para tirar mais uma bola, para roubar no campo de ataque, e aí só tocou para o homem, que teve toda cautela e categoria para tocar para o fundo da rede, Thiago Galhardo, artilheiro do Brasil, artilheiro do Brasil, ele, artilharia com ele! E o Internacional está vencendo por 2 a 1, Dmitry Barcelos! Não dá nem para dizer que foi uma assistência do Abel Hernandes, porque se fosse, o Thiago Galhardo estaria em posição de impedimento, seria um lance irregular. O Gustavo Henrique tentou recuar a bola para o goleiro Hugo e acabou entregando no peito do camisa 17 colorado, que teve calma, frieza, para bater quase que de lado externo, do pé direito, tirou do Hugo com toda a calma, toda a tranquilidade, botou a bola no fundo do gol, e o Internacional, duas bobeiras do Flamengo, duas bolas na rede, aproveitando muito bem essas falhas aí. E agora, de novo, atenção, pelo amor de Deus, Wander Duarte! Décimo quinto gol do artilheiro do Campeonato Brasileiro, o vigésimo na temporada, o Inter vai fazendo 2 a 1 e ficando na frente na liderança do campeonato com 37 pontos. É, vem o Flamengo, 49, segura a Inter, Gerson está no bico da área, tem o Lincoln, abriu para o Lincoln, o Inter todo fechadinho, pode ficar ajudando, atrás, Felipe Luiz, chapou no Gerson, vai levantar na área, cortou a marcação, envolveu todo mundo, passou para todo mundo e fiou a bola de cabeça, gol do Flamengo! Gol do Flamengo aos 50 minutos, o jogo iria 52, nós avisamos demais, 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 o Lomba não acredita, mas o Lomba também não saiu do chão, o Inter vacilou, e o Flamengo tentou, 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 até que chegou a bola alçada na pequena área, na entrada da pequena área, o Gerson botou, e aí teve o Everton Ribeiro, o Nanico de cabeça, subiu e guardou, 2 para o Inter, 2 também para o Flamengo, Wagner! É, mais uma vez o Internacional vacilando nos minutos finais, o Internacional definitivamente não sabe segurar o resultado, a bola foi cruzada para dentro da área, o Nanico, o Everton Ribeiro, na marca do pênalti, desviou de cabeça e botou para o fundo da rede, o Flamengo chegou ao gol de empate, 2 das 2, os acréscimos, Dimitri Barcelos! É, eu falava, né, o Internacional precisava ter cuidado, precisava ter atenção, e agora, de novo, né, a bola aérea vazando, falava da inteligência do Everton Ribeiro no posicionamento ali, acabou ficando à frente dos dois zagueiros que estavam sobrecarregados ali pelo Lincoln e também pelo Pedro, desviou sozinho o Lomba, meu amigo, poxa vida, faz tanta defesa complicada, e aí, no desvio de cabeça, lento até, de certa forma, ficou cravado no chão, ou não saltou nela para tentar fazer a defesa, e aí, empate Flamengo na reta final do jogo, 2 a 2, Wander. É o oitavo gol do Everton Ribeiro no ano, o quinto no Campeonato Brasileiro, as duas equipes estão empatadas na liderança, o Inter ainda é o líder do campeonato, né, mas 35 pontos para cada um. Fechou o tempo lá fora. O banco de reservas da equipe do Internacional está indignada com o Ito Pereira Sampaio pelos sete minutos de acréscimo, por diversos lances acontecendo na partida, mas principalmente por esse. Foi nítida a reclamação do Banco do Internacional, que ficou reclamando demais pelos acréscimos que foram feitos. E a bola que saiu, ele não marcou, ele correu para acelerar o Lomba para sair. Isso, isso. Tudo isso, né? Sim. 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 Tchau.